O processo de pavimentação asfáltica na rodovia 497 em Cabixi foi concluído pelo governo do estado. Foram 1.300 metros de pavimentação na rodovia 497 no perímetro urbano de Cabixi. Os serviços foram executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes em parceria com a Prefeitura do município. Estamos aqui na rodovia 497 para agradecer mais uma vez a parceria com o nosso governador do estado, do coronel Marcos Rocha, essa parceria que resultou nessa importante obra para o município de Cabixi. Quero aqui agradecer mais uma vez essa parceria de resultado que trouxe dignidade, trouxe conforto, segurança para a nossa população de Cabixi. Segundo o diretor-geral do DR, além dos serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica, a via também recebeu sinalização e lombadas. Foram executados 1.300 metros de nova pavimentação. É uma obra muito importante, pois vai afastar de uma vez a poeira e o barro, dando assim uma qualidade de vida para toda a população da região.